Vou ser breve, eu prometo, para que a gente tome a palha veste de todos, mas eu queria aqui agradecer a participação de todas as mulheres neste mês de março. Como o Rubem falou, a gente conseguiu fazer o maior evento para as mulheres, de mostrar o que eu posso arriscar, o maior evento de mulheres em qualquer tipo de clube do Brasil inteiro. E isso se deve a vocês, mulheres. O Maximinha precisa valorizar também, não só no mês de março, mas em todos os dias do ano, as mulheres, dada a importância de cada uma para a grandeza do clube. Eu queria agradecer especialmente a Silvana e a Anny, em nome da diretoria, que se desdobraram para realizar esse evento. O Midt Games atingiu a marca de 100 mulheres participantes, foi um esporte com o maior número de mulheres participantes e também conseguiu, através dos apoiadores, a gente não pode esquecer, das empresas que adorçaram. Depois o Eduardo vai lembrar de cada uma aí nominalmente, porque sem a presença e participação das empresas não é necessário, não era possível realizar esse evento. O Maximinha, ele não, além de proporcionar outras coisas, mas a gente não precisou usar os recursos próprios para a realização dos eventos. E aí, tem o agradecimento a cada diretoria que correu atrás e, através de parceiros, subsidiou cada evento desse. Então, sem os parceiros, sem os colaboradores, isso não seria impossível. Então, parabéns às mulheres, parabéns a toda a diretoria, ao apoio que foi recebido, de todos os diretores, do nosso eterno presidente Chaves, que tem ensinado bastante. E assim a gente vai caminhando, buscando sempre melhorar. Então, uma boa festa a todos e parabéns. É o presidente Santos Caldeira e o presidente Wélio Félix, que o vice Santos Caldeira e todos os diretores.